oi gente bom dia tudo bom com vocês bom então vamos a mais um blog aqui do canal agora nós vamos fazer aqui um passeio de tuc tuc com ricardo com ricardo então ele vai levar a gente aqui nos pontos principais da cidade no aqueduto também aqui o aqueduto o que é ricardo é uma estrutura construída do propósito para trazer água ao convento cristo e ele tem a continuidade ele chega no convento eu vi um pedaço dele lá então nós vamos fazer esse passeio aqui pelos monumentos aqui da cidade vou filmar como eu sempre faço pra vocês vou pegar algumas explicações dele também e a gente vai fazer então esse blog depois conhecer o aqueduto também então bora lá comigo para mais um blog aqui em tomar eu falo que viajar me renova sabe ricardo eu também concordo com a senhora que não só sai com outro espírito viajar renova enriquece a alma né exato aqui é a antiga praça do rei do manuel primeiro hoje em dia é praça da república na estátua o fundador da cidade walden pais primeiro mestre da ordem dos templários em portugal ele faz a fundação no século 12 1 de março de 1160 com início da construção do castelo templário o convento só inicia a obra no século 15 com o infante do henrique depois são cerca de cinco séculos de obra daí que vários reis tinham adicionado estilos arquitetónicos diferentes gerações por trás da estátua é a prefeitura acho que é assim que se diz no Brasil e isso foi palácio do rei do manuel primeiro no final do século 15 e temos aqui do lado esquerdo é a igreja são joão batista quando o infante do henrique vem cá no século 15 ele também expande o centro histórico construiu a igreja e depois mais tarde veio o rei do manuel primeiro e faz algumas alterações por dentro e faz este portal que é o arco gótico flamejando e depois tem um estilo manuelinho e há quem pense que a torre é mais antiga mas é mais recente só no final do século 16 está terminada por volta do início de 1510 mas temos mais coisas para visitar vamos lá vamos parar aí à porta de alguns traços turísticos e também esta rua no século 15 era a judiaria de tomar ou seja só os judeus estavam a viver nesta rua o infante do henrique conseguiu a autorização para a construção da sinagoga no século 15 e depois a rua ficou exclusiva para judeus nas duas extremidades fechada por dois enormes pergões de madeira que pena que a sinagoga está em reforma né em viabilitação só no inteiro em abril finais de abril é que estará pronta para receber a mas eu volto daí para conhecer mas em 1496 o rei do manuel primeiro tentou converter todos os judeus portugueses ao cristianismo daí que muitos tenham fugido do país outros converteram-se e quem não quisesse converter ao assíduo do país era morto por isso vários templos judaicos são destruídos este não porque o rei do manuel primeiro faz dele a prisão pública tomar de seguida a podemos ver barras de ferro então aqui seria essa que é a senagoga não transformou em prisão pública que podemos ver ali nas barras entendi aham nas janelas que ainda remonta a este tempo então em abril que ela vai estar aberta novamente Há muitas provisões mas ainda não sabemos meados do século 17 constrói em casas do lado esquerdo em que tapam a porta original porque havia uma rua daquele lado abrem aqui nova porta e funciona como capela católica de são barco o meu início do século 19 todo o edifício é um sentido para guardar vinho cereais azeite daí que os antigos banhos de purificação que também são para ser restaurados encontraram grandes talhas de azeite que remonta a este tempo finais do século 19 um palheiro para animais para guardar animais aqui à noite e há 80 quase 90 anos atrás um polaco judeu Samuel Schwartz vem para tomar comprou o edifício ele era engenheiro restaurou durante 15 anos e antes de morrer doou ao estado português mas só ficou para ser museu tinha a condição de ser museu a doação fica o museu há 31 anos quando vê um casal da maior comunidade abrir e conseguir o senhor infelizmente morreu há cerca de 4 anos mas a senhora dona Teresa trabalha incansavelmente fecha dois dias por ano conseguiu ao longo destes anos bater recordes de números de visitantes e conseguiu doações que permitem algumas são de São Paulo Brasil outras de Israel outras da Califórnia permitem que hoje em dia se possa aqui fazer o culto do judaísmo que é o sábado ou sábados entendi normalmente as famílias tomareces que são duas só têm seis homens para o culto são preciso seis dez de que se dirigem a Lisboa é muito interessante tem simbolismo judaico na arquitetura com promenores das colunas a representar as materiáricas israel as doze títulos de Israel simbolicamente representadas nas doze mísoas de tantos da acústica é muito interessante espero que a senhora volte eu volto com certeza esta casa que tem o número 40 é uma das mais antigas aqui da rua do início do século XV constitucida como património de interesse público daí que ainda preserva quase toda a fachada arquitetónica original deste tempo e aí na nossa cidade há uma festa muito grande que é a festa dos tabuleiros quatro em quatro anos todas as ruas estão decoradas um cordeiro de cinco quilómetros na semana com milhares e milhares de pessoas a visitar a nossa cidade eu convido a senhora a vir que vai ser em 2019 no mês de julho julho? 2018 não vai ter? não, é de quatro em quatro anos ah, de quatro em quatro é uma logística muito grande entendi é uma festa deliciosa que chegou a ser pagã e é honra ao divino Espírito Santo cristianizada pela divisa ali na retunda podemos ver as senhoras com o tabuleiro à cabeça essa que é a festa, a festa dos tabuleiros, né? é claro, a festa dos tabuleiros aqui é a rua dos arcos são os arcos góticos montam uma antiga estrutura que existia nesta rua eu vou só mostrar uma recolha de edição muito rápida aqui ainda temos que ir ao acordo a rua era assim, era aos taus em que por cima serviam de hospedarias para membros da corte real e por baixo mercados ou seja, muitos mercados judeicos a funcionar aqui nessa altura por volta do século XV e início do século XVI está e pronto, a estrutura foi um bocante destruída e ainda preservaram algumas partes ah, está aqui há um tabuleiro a estrutura que a senhora carrega à cabeça da festa dos tabuleiros ah, está adornado, pão e flor Isto é uma rua muito bonita na Primavera você pode ver já as flores corduosa abrocar ah, deve ficar linda mesmo quase que um ar corduosa pois no final da Primavera é um banho que passa no chão a igreja de São Francisco de Assis do século XVII uma igreja franciscana sempre que Francisco de Assis era o padroeiro dos animais e arquitetura das crianças em que no interior o mais interessante é o altar por acaso foi do lado de uma igreja de Santa Marta, Lisboa e que torna a atração principal desta igreja porque é enorme esculpida à mão em madeira com estátuas em tamanho real a representar as várias etapas da história da Paixão de Cristo e aqui no final outras duas atrações desta parte da cidade que é a Oficina de Olaria e Azulejaria onde mulheres que fazem peças de barro e azulejos tradicionais portugueses segundo os métodos tradicionais ah, que é pintada à mão exatamente para comprar um souvenir para ver o processo ao vivo é muito interessante o Museu dos Fósforos a maior coleção de caixas de fósforos do mundo da Europa é de certeza do mundo eu desconfio que também seja porque não existe outro igual uma coleção com 127 países representados 70 mil caixas de fósforos em que 43 mil estão expostas de diversos países iniciada em 1953 pelo Aquiles da Motalino o senhor que colecionou caixas de fósforos sem parar de todo o mundo nossa na mão segundo os antigos significava abandonar ser peixe e daquele lado temos a igreja mais antiga de tomar há dois mil anos toda aquela área era uma cidade romana chamada Célio como? e a igreja foi ali construída na altura dos templários século XII mais ou menos na altura do castelo depois termina um bocadinho antes naquela sítio porque estava lá um templo beneditino do século VII e é uma igreja toda em pedra muito importante que se lê o código da Vinci e muita gente já lê ouve o filme ele não fala de Portugal nem de tomar o que é um bocado mal mas nós não lhe pagamos não é? e esta igreja tem muitas coisas que eu refero no filme e muito importante na história em português e passando lá eu já vou explicar temos aqui a igreja Santa Maria dos Olivais uma igreja do século XII mas no século XIII alteram a fachada que é gótica e ficou classificada como panteão da ordem dos templários em Portugal 21 mestres da ordem portuguesa são insepultados dentro e muito importante as descobertas marítimas portuguesas porque o Papa fez uma bula-papal ou seja uma ordem que perdoou esta igreja com muito poder nesse século de descobertas e era ela que comandava e dava ordens a todas as igrejas das descobertas marítimas portuguesas ou seja as igrejas do Brasil por exemplo estavam sobre a alçada desta igreja uma igreja toda em pedra com muitas inscrições da maçonaria simbolismo templar é muito interessante o Convento de Santa Iria e a igreja de Santa Iria o Convento de Santa Iria o Convento tem imagens antigas da nossa igreja de Santa Iria e Santa Iria é a mártir da nossa cidade a nossa padroeira uma senhora uma senhora com uma imensa fé que estava por ser assassinada e se tornou uma santa mas ela foi canonizada mesmo ou é santa popular? é santa popular é santa popular ah entendi esta ponte tinha fundações originais do tempo dos Romeiros o rei D. Manuel I no final dos séculos quinhos do seu reinado usa para reconstruir esse senhor pronto está chateado não sei o que se casar o que que lhe falou não preste atenção os antigos legares del rei do lado esquerdo em que se fazia azeite com moinhos de água o nosso lado direito uma ilha a última que sobra que se chama Monchão havia várias antigamente uma zona pantanosa e tem uma roda de modelo árabe que servia para irrigar os campos agrícolas e estilos do interior do que é dos reis a fachada norte do convento que é o edifício branco século XV no meio do castelo templado e século XII e ali a Nossa Senhora da Conceição construída no século XVI que é renascentíssima e essa capela foi construída para ser o túmulo do rei João III de Portugal só que o rei Morrón estava terminado e tinha sido sepultado junto do seu pai no Mosteiro dos Jerónimos em Lisboa e o aqueduto é construído começa a construção no reinado do Felipe II de Espanha primeiro de Portugal no final do século XVI e o rei Felipe II de Espanha primeiro de Portugal é o único rei coroado aqui no castelo e convento e única e exclusivamente para trazer água ao castelo e ao convento não para a povoação e eles tendo 6 km para o lado direito porque tiveram que encontrar as minas de água que teriam que estar mais altas que o convento para a água vir descendo num sítio mais alto para um sítio mais baixo progressivamente ao longo do aqueduto ok? Certo e é um aqueduto que muitas vezes está em túneis porque Portugal tem colinas e isso e ele tem que atravessar algumas partes que fazem valo ele cresce em altura para compensar a cota superior e o valo que nós vamos ver é a parte onde tem 800, 900 metros de postos que é a parte mais bonita e a mais alta e temos uma surpresa para a senhora sim que vai gostar muito Epa! Oi! Estamos a andar! Oi! Estamos a andar! E se passar um minutinho vamos começar a ver o aqueduto porque o valo vai se aprofundar ele vai surgir e vamos gerar arcos romanos mas na parte mais alta que tem 30 metros Felipe Teres e o arquiteto encomendado pelo rei faz um design arquitetónico exclusivo deste aqueduto pelo menos na Europa e foi sobrepôs os arcos romanos sobre os arcos góticos são diferentes gerações e nem correspondem à geração em que ele construiu só usou por uma questão estrutural na parte mais alta que vem dos arcos vamos perceber Ah, tá! E é um aqueduto que está aqui já desde o início do século XVI que começaram a construir agora há a surpresa a surpresa é um modo safári o que é que é esse modo safári? a senhora levanta-se agarra-se aqui com uma mão aaaah e vai a filmar e a ver toda esta paisagem espetacular ai que bom porque é um penteado nu é muito bom para a pele é muito divertido é muito divertido para você ver eu lá sofrendo aqui não, eu vou fazer modo safári ah, foi pronto já está? modo safári é muito divertido é muito divertido